Como é que fazemos, meu querido Diogo? Diego, 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 Diego. A Jaqueline tá aí, Diego. Oi, Zeque. Eu tô muito nervoso, cara. De sério mesmo, eu tô passando mal, tô suando frio aqui. Eu, olha, não sei qual dos dois casos eu revelo primeiro. Dois... Por que eu deixei os dois pro final aqui? Marido e mulher. Dois casais. Cada um no seu... Quer ver uma coisa, gente? Olha que coisa doida. Olha que coisa interessante também ao mesmo tempo. Qual é a tua profissão? Sou instrutor de esportes radicais. Ok. Tenho uma vida estabilizada? Com certeza. Qual é a sua profissão? Sou arquiteta. Tenho uma profissão estabilizada? Sim. Ok. Não ganha mal? Não. Você ganha mal? Não. Muito bem. Casal jovem, 20. Você tem 27. E você? 23. 23. Casados há? 3 anos. 3 anos. Não tem filhos? Não temos. Vocês, Vilma e Marcelo, são casados há quanto tempo? 3 anos. Tem um filho? Isso. Qual é a sua profissão? Manicure. Qual é a sua profissão? Programador web. Ganha bem? Não ganha bem, mas ganha razoável. Razoável. Batalha para ganhar dinheiro? Muito. Dois casais de idades diferentes, com problemas diferentes, problemas sociais diferentes, renda familiar diferente, até porque eles têm um filho. Olha a loucura que está nesse palco. Diogo, está firme? Estou. Mas quem vai revelar primeiro é a Vilma. Vilma, tu deu o pulo do gato, hein, Vilma? Dei sim. Dei e daria de novo. Gente, eu duvido que essa plateia adivinhe, você de casa adivinhe. Olha, eu vou te contar, Vilma, você, inclusive, Vilma, falar em Vilma, eu quero mandar um beijo à Vilma, mulher do meu procurador, do Paulo, que assiste o programa todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, Vilma. Você é uma pessoa simples. Você estudou até que ano? Eu estudei até o segundo grau. Segundo grau. Isso. Mas você tem uma oratória, você tem um bom vocabulário, você tem... Obrigada. Não tem, hein, tem. Você falou palavras e as sábias aqui hoje. Obrigada. Não estou falando sério. A situação é muito difícil. Principalmente para muitas mulheres. A situação é muito difícil, sabe? Tem horas que a gente procura e não encontra palavras. Uma... Uma... Você... Você para ganhar... Você viu que essa moça pegou aí o dinheiro do irmão? 500 reais. Você quantas unhas precisa fazer para ganhar 500 reais? Eu preciso fazer umas... Sem unhas. Sem unhas. Do modo simples. Simples. Isso, do modo simples. E leva quanto tempo, em média? Ah, leva mais de um mês, um mês e meio, para mim poder juntar isso. 500 reais. Isso, 500 reais. Essa é a realidade do povo brasileiro. Quanto você... Leva batalhando, trabalhando, para juntar, para ganhar mil reais? Eu levo uns 15 dias, mais ou menos, trabalhando assim o dia inteiro. Para perto do microfone. Umas 12 horas, trabalhando assim, por dia, uns 15 dias. Nossa. Direto mesmo. Tem um filho. Tem um filho. É caro um pacote de leite, não é? Muito, muito. Uma lata de leite, para as pessoas, as mulheres entendem assim, uma lata de leite, hoje, ela não sai por menos de 7 reais. Uma lata de leite, normal, leite simples que a criança toma, não sai por menos de 7 reais. E você tem que fazer aí, uma unha, duas? Isso, eu faço, isso, eu faço duas unhas, para poder ter uma lata de leite para o meu filho. E você ainda reclama da vida, hein, bicho? Senhora, tem gente que está desempregada também, tem gente que ele adotou e está trabalhando. Realmente está ganhando alguma coisa para sustentar o filho e a ela e o marido, o marido batalha. Você sabe por que eu estou perguntando tudo isso? Porque o segredo que ela tem é uma coisa que vai chocar todo mundo. Como é que pode essa mulher ter feito isso? Como ela entrou nisso? Como ela conseguiu isso? Como ela foi atrás disso? E como surgiu esse dinheiro do nada? Porque tem uma coisa que custa caro. Certo? Exatamente, muito caro. Uma coisa que custa caro. Muito caro. Não, estou falando caro de dinheiro. Da onde surgiu esse dinheiro? Vocês vão falar, mas do que o João Cláudio está dizendo? O que esse casal tem a ver? É o segredo dela. Marcelo, presta atenção no que tua mulher vai te revelar agora. Respira. Eu só quero que mais uma vez você repita o que você falou sobre as mulheres. Aquele T. Quando os homens pensam o que que você falou? Os homens pensam, alguns homens pensam que conhecem bem suas mulheres, suas noivas, suas namoradas. Pensam que elas são muito certinhas. Que elas nunca vão ser capazes de fazer nada. Nada de errado. Que, enfim, elas nunca vão saber de nada, nunca vão descobrir nada. Vão ficar sempre ali quietinha, pacífica. E não é bem assim. No nosso caso, não é assim. Bom, muito bem. Não será. Marcelo, não tem ideia do segredo dela? De jeito nenhum. Então você vai saber o segredo dela agora. Pode revelar o segredo, Vilma. Você disse que me ama, né, Marcelo? Te amo muito mais do que tu nessa vida. Você me ama, Marcelo? E quem é a Joyce? Que Joyce? Não conheço nenhuma Joyce. Escuta, escuta o que vai vir aí. Você tá pensando o que, Marcelo? Você pensa que eu não sei quem é a Joyce? Você pensa que eu não sei o que você fez com ela? Fala pra mim. Eu não fiz nada. Eu não conheço nenhuma Joyce. Pra mim, Marcelo. Eu só tenho olhos pra você. Pra mim, Marcelo. Presta atenção. Pra mim, coisa nenhuma. Cadê o buquê de rosas que não chegou em casa? Cadê a cesta de café da manhã? Cesta de café da manhã que é caro. Pra mim. Nem pra mim, nem pro teu filho. Cadê? Você pensou que eu não ia descobrir? Eu puxei a fatura do cartão. Eu fui... Como que você mexe no meu cartão? Mexo. Eu mexi. Mexeria novamente. Só não aconselho ninguém a fazer. Mas eu fiz e não me arrependo. Porque aí eu descobri quem você é de verdade. Me diga uma coisa. Vou falar. Uma cesta de café da manhã... Não é barato não, gente. E o buquê de rosas também. O buquê de rosas também não é barato não. Mas o café da manhã... Um homem pra mandar. Ó, eu não tô falando o que é verdade. O cara mandou aí. Pelo amor de Deus. Não me bota nessa. O cara pra mandar um negócio desse tá querendo muita conquista. Você enviou isso, Marcelo? Eu não enviei nada. Você tá mentindo. Enviou sim. Eu tenho ali. Eu tenho um comprovante do cartão de crédito. Para de negar. Não tem como você fugir disso. Será que não foi... Não, não foi. Dublé, nada disso? De jeito nenhum. Foi dele. Exatamente no dia que ele falou que tinha usado o cartão pra comprar fralda pro nosso filho. Eu confiei nele. Fralda cara essa, hein? Eu confiei nele. E não foi verdade. Ele não tirou do cartão pra comprar fralda. Ele tirou do cartão pra comprar cesta pra tal de Joyce. Você me traiu e pensou que eu nunca ia descobrir, não é? Eu nunca quis te trair, mas você sabe o jeito que você tem feito esses dias. O que que eu tenho feito? Você não me dá atenção mais. Você não se cuida mais. Quem trabalha direto é você, não sou eu. É você que não tem tempo. É você que não tem tempo. Marcelo, Marcelo, desculpa, desculpa. Você não vai falar assim com a sua esposa assim. Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Calma. Eu não falei que tinha alguma coisa errada? O discurso não era o mesmo? Você deu um exemplo e você foi muito coerente. Eu respeito você. Então, assim, você falou pro telespectador, pra mim, pras mulheres. É o seguinte, não façam o que eu fiz. Não é o melhor caminho. Porque uma mulher tem que confiar no marido e o marido tem que confiar na mulher. Você é mulher de brilho. Não vai chorar. Não adianta chorar. Bobagem, tá? Chorar não leva a nada. Uma mulher que faz duas unhas pra poder comprar uma lata de leite pro filho. Você é uma mulher de brilho. Uma salva de palmas pra ela aqui. Vem cá. Parabéns. Vai lá. Vai lá. É...